De acordo com o delegado Sávio Moraes, a autoridade policial responsável pelo inquérito policial durante as investigações foram carreados indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes ameaça, perseguição majorada, violência doméstica contra mulher, injúria e descumprimento de medida protetiva O cumprimento dos mandados faz parte da Operação Átrea, a qual está sendo deflagrada em todo o estado de Minas Gerais com o objetivo de combater crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra mulher A operação contou com o apoio de policiais civis da delegacia de Timóteo Após a formalização às cautelares, o suspeito foi encaminhado ao presídio de Caratinga, onde ficará à disposição da justiça